Nessa lista do módulo 5, a gente vai estar estudando o Vanishing Gradient e o Exploding Gradient. É uma lista relativamente curta, com só dois exercícios, um para cada um dos dois tópicos. E a primeira questão é sobre o Exploding Gradient. A gente apresenta para vocês aqui uma rede bem simples, bem boba, com também tentando aprender uma função bem boba. Só que tem um problema aqui, em que a gente não está conseguindo treinar ela. O Gradiente, como você pode ver aqui, explode e não é mais capaz de treinar e a gente não chega em lugar nenhum. E isso é basicamente a definição de um Exploding Gradient. O objetivo de vocês nessa questão é pegar essa rede e resolver o problema do Exploding Gradient. Fazer com que ela seja capaz de ser treinada. E para isso vocês vão usar o Gradient Clipping. Vale a pena dar uma olhada na documentação para ver os diferentes parâmetros, entender um pouco melhor de quais são as opções e tudo mais. Mas é só isso, não tem muito segredo. E agora vem a questão 2, que é um pouco mais complicada. Porque quando a gente está trabalhando com o Vanishing Gradient, Não existe uma bala de prata, uma solução que resolve sempre os problemas e é só... Ah, faz isso e acabou, né? Como a gente tem com o Gradient Clipping no Exploding Gradient. Às vezes é difícil até mesmo de saber se o que a gente está enfrentando é o Vanishing Gradient, né? É mais difícil de identificar os casos em que está acontecendo o Vanishing Gradient E descobrir como combater ele, né? Existem diversas maneiras de combater ele E nem sempre uma só vai ser suficiente Ou até mesmo combinando todas elas, pode ser que a gente ainda enfrente o mesmo problema E isso traz um problema interessante para a gente, né? De como que a gente vai apresentar isso para vocês Para a gente conseguir estudar e explorar esse problema, né? A solução que a gente conseguiu encontrar Foi utilizando o TensorBoard Para explorar um pouco do Gradient, né? Da nossa rede Como que ela funciona Como é que ela... Está estruturada Os pesos O Gradiente ao longo do treinamento e tudo mais E ver se a gente não consegue identificar o caso de... Identificar o Vanishing Gradient em algumas situações que a gente cria E para isso a gente vai usar os Callbacks Os Callbacks são basicamente algumas funções que vão ser executadas em diferentes momentos Durante o seu... O treinamento da rede, né? A gente criou um Callback especificamente para isso A gente adaptou ele de um... Outro Callback já existente Para basicamente, né? Para capturar os pesos da rede ao longo do treinamento E o Gradient e como ele está se alterando Para a gente ver se a gente consegue... É como eu falei... Identificar o Vanishing Gradient Então... A gente... Nessa questão a gente traz para vocês, né? Já um monte de... Código já escrito, né? Das funções, de modelos, dos dados Dos Callbacks e tudo mais Que a gente está mais interessado em explorar, né? O Vanishing Gradient do que treinar uma rede Nesse módulo Então primeiro a gente define os nossos dados Que são basicamente esses dois círculos, né? E a tarefa é realizar uma classificação binária entre eles Aí aqui uma função auxiliar só para... Rodar os nossos modelos E plotar performance E pegar as nossas métricas e tudo mais E... Beleza A gente vai treinar ao todo três modelos Primeiro uma rede rasa Com... Ali, né? Só uma simples camada Seguida por uma rede funda Com uma inicialização... É... A inicialização dos pesos da rede É... Segue de uma distribuição uniforme, né? E... Isso a gente vai ver mais pra frente, né? Que é... Não é a maneira mais esperta Não é a melhor maneira Para inicializar o peso de uma rede Então a gente consegue ver aqui, né? Que leva um bom tempo Quase todas as épocas Para atingir, né? A mesma performance Que a gente atingiu com a rede rasa E é aqui Novamente A rede... A mesma arquitetura da rede profunda Mas agora a gente está alterando Só o inicializador da... Dos pesos da rede, né? A gente está usando esse... A inicialização tal de Xavier Gloro Que, por sinal É a inicialização Default De diversas camadas Aqui a gente só explicitou, né? Para deixar bem claro Que a gente está alterando E a ideia é que Esse inicializador Ele vai ajudar com o problema Do Vanishing Gradient E a gente consegue ver que O treinamento da rede Pelo menos Ele acontece, né? Muito... É muito mais eficiente É... Já na... Em 100 rodadas Ele já conseguiu atingir Uma performance, né? É... Uma performance satisfatória Para a rede Enquanto com a outra inicialização Levou até 500, né? Então... Uma vez que a gente tem Todos esses três modelos treinados E a gente... E já utilizou o callback Para coletar, né? As informações deles A gente vai utilizar agora O Tensor Board Para... Explorar esses dados É... E... Ver... Se a gente consegue Identificar, né? Olhando para os pesos da rede Olhando para o Gradient Identificar... O Vanishing Gradient Como que eles... Né? É... Como que essas duas redes Diferem E... Qual foi a influência Da inicialização dos pesos, né? É... Como vocês nunca usaram o Tensor Board Então... Pelo menos não nesse curso, né? Vale a pena... Dar uma explorada Brincar Clicar em todos os botões Para ver... O... As diferentes... É... Ferramentas Que o Tensor Board Traz para a gente, né? Porque ele... É uma ferramenta Interessante, né? Tem... Outros casos Em que ela pode ser útil Para vocês no futuro A única dica Que eu tenho para dar Porque... Bom... Até é meio... Uma coisa meio Explorar vocês mesmo, né? Os pesos É difícil Guiar aí... É... Dar dicas Mas acho que a melhor Capacidade de uma dica É... Ficar atenção com a escala, né? Dos pesos Porque às vezes pode ser que Pareçam que estejam... Que os pesos sejam Iguais Ou que o histograma Esteja muito semelhante Mas quando você for ver É... Distribuição, né? Um está numa escala De 0.1 Outra numa escala De, sei lá 0.0001 Alguma coisa do tipo Então... Isso pode ser algo interessante De... Ficar de olho Então... Para esta semana é isso E... Até o próximo módulo Até o próximo módulo